Olá, olá meus seguidores, meus amigos, bem-vindo à nossa cozinha, à D. Maria, cá está, mais um sábado. E agora vamos ao que interessa, vamos fazer o nosso megango. O megango quer aqui uma, uma grande dúvida, e hoje vou tirar a dúvida. Isto que aqui está, aqui no Alentejo, que eu conheço, é a abóbora. A abóbora mais clarinha, a abóbora é assim. O megango é desta maneira, como vê, é amarelinho, é diferente. Ora, venham daí, vamos ver como a avó Maria vai fazer. E a gente vamos fazer o nosso feijão com o megango, que é uma sopa bem típica, a lentejana, que toda a gente, a lentejana, quase gosta, quase. Há uns que não gostam, mas temos que respeitar os gostos das pessoas. Ora, vamos lá. Então agora, vou pôr aqui o nosso azeite. O nosso azeite. O nosso azeite está amarelinho. Não se deixar pôr o azeite muito, muito quente. E vamos pôr cebola e duas colinhas. Vamos pôr. Vamos ver. Como está? Olha. Estão a ver? Eu vou peitar o raminho de salsa. Aqui, como vocês veem, aqui no molinho. Fica muito bem. Está vendo? E agora vamos pôr o alho pisado. Deve-se pôr sempre o alho pisado, porque eu acho que o alho pisado, o alho pisado, vai pôr um certo gostinho na sopinha. É maravilhoso. Isto aqui é um pôr da água-maria. Há muita gente que põe o alho cortadinho. Mas eu não gosto de alho cortado. Eu gosto do alho pisado. Eu agora vou lavar os maus. Já estão lavadinhas. Que eu vou tirar um bocadinho de casca aqui do nosso mugango. Para vocês verem como eu fiz. Cortei as talhadas. Fica assim. Depois a gente corta assim, fininho. Estão a ver? Este mugango já estava lavado. Primeiro eu vou lavar o mugango todo. E depois a gente, depois de estar tudo cortadinho, lavamos outra vez. Vamos ver? Estão a ver? Não é preciso mais. Pronto. Vocês já viram como eu faço? Já viram como eu faço? Agora vamos pôr isto dentro do tacho. Vamos ver? Isto já está aqui lourinho. E a gente agora faz isto. Parece que é muito amplo a mais. Mas não é. Não é porque ele depois... Ele depois vai baixar muito. E agora eu vou pôr aqui. Estão a ver? Estão a ver tão bonito? Agora vou pôr um bocadinho de sal. Estão a ver? Põe-me assim duas colinhas. Não põe mais. Por que a gente tem que ver se é o suficiente. Está bem? Pronto. Agora já está aqui. Eu vou topar. Já está aqui na água e atento. Até porque pôr os detalhes. Vou baixar a água. Porque ela já está em uma certa temperatura. E isto já está a ferver. E eu vou baixar um bocadinho. Que é para o lugão. Pronto. O lugão que soanha. E vamos esperar oito e dez minutos. Eu peço. Vocês estão a perceber bem o vídeo. E eu vou explicar a mesma coisa que eu peço há pouco. Pôs-se um bocadinho de azeite. Pôs-se alho e sal pisado. Pôs-se uma cebolinha picadinha. E pôs-se duas folhinhas do olho. Vai ali à panela. A estufar o nosso lugão. Vocês veem o nosso lugão. A panela estava cheia. E a gente agora vai ver como está a panela. Vamos lá. Olha. Estão a ver? Parece que havia de ser muito. Muito. Está aqui o raminho da salsa. Como vocês veem. Fica aqui muito bem também. E parecia que estava muito cheio. Mas já não. Já está. A minguar bastante. É por isso que a gente põe sempre mais um bocadinho. E agora vamos pôr o nosso feijão. O nosso feijão cozido. Para a avó Maria. Para mim este feijão é ideal. Vamos ver. É uma sopinha que fica muito baratinha. E uma sopinha que fica deliciosa. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito desta sopa. Usa lentejão. Aos portugueses gostam muito de sopinha de feijão. Isto é delicioso. Olha aqui. Olha aqui. Isto dá aqui para sete ou oito pessoas. Eu gosto. Eu gosto de cozinhar. Mas eu não gosto de fazer pouca comida. Eu gosto de fazer sempre muita comida. Olha como vêem. Estão aqui. Está vendo? Está bonito? A gente agora vai já pôr a água à mesma temperatura. Nunca põe água fria na sopa. Nunca. Faz fogo assim. E pronto. A gente agora vai deixar a cozinha aqui mais dez minutos. E eu penso que a nossa sopinha está no ponto. Vamos ver. Olha aqui. Estão vendo? Estão bonitas. Já está o meganguinho todo bem cozidinho. O feijãozinho está um caldo grosso que mata a Maria Bosta. E agora, para finalizar, eu vou pôr, é importante, é importante, um bocadinho de vinagre. Um bocadinho de vinagre. E estão para finalizar a sopinha. A nossa sopinha está reita. Vamos lá ver como ela ficou. Hum, cheira bom. Cheirou uma vinagre. E está aqui muito bom. A avó Maria tem estes gostos. De pequeninha, fui assim habituada. Três ou quatro sopinhas migadas na tigela. Ou no prato, como se diz. Eu gosto assim, fui assim habituada. E os meus gostos, ninguém me pode tirar. E eu vou pôr aqui a sopinha. A nossa sopinha está no prato. Uma sopa deliciosa. Muito simples. E muito boa. Espero que vocês gostassem desta ideia da avó Maria. Agora, para provar, está muito quente. Mas, eu sei que ela está boa. Para a semana, eu vou terminar. Vou terminar. Mas, ainda queria dizer. Quando a avó Maria come esta sopa, a gente cá em casa não come mais nada. Só comemos a frutinha. E comemos umas azeitonas. Azeitonas é aqui mesmo, mesmo, mesmo bom para a gente comer este prato. E não esquecendo. Não esquecendo. Aqui o nosso vinho a leite de ano. Olha esta corzinha de vinho. Maravilhosa. Não posso pôr muito. Ainda tenho muita coisa, muitas tarefas para fazer. E pronto. Eu vou terminar. Acho que disse tudo. Tenho aqui a frutinha para comerem. Eu gosto muito de comer fruta da época. Que é a nossa remã. Está aqui. Também é a nossa. Que é muito boa. E aqui. Isto não é mogango. Atenção. Isto é juspiros. Que são muito boas neste tempo também. Que a gente gosta muito. É a nossa fruta da época. E pronto. Eu acho que está tudo. Gostei muito de fazer este vídeo. Beijinhos para todos. Pedem muita paciência e muita calma. Tudo há que passar. E se querem provar. A sopinha da avó Maria. Venham. Venham. Chega para todos.